sejam todos bem vindos ao canal hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente que é o unboxing de um intercomunicador ou walkie talkie da biofang que é uma marca chinesa né é bem barato então quem gosta desse tipo de comunicadores pode ver essa marca hoje vai ser só um unboxing mesmo mas mais pra frente vou fazer um teste no campo mesmo para ver o alcance dele então esse aqui é o comunicador baofang bf777s é bem simples ele é chinês e ele já vem no kitzinho assim que está mais ou menos 150 reais e já vem dois aparelhos aqui dentro vamos ver com calma o que vem aqui nessa caixa vamos lá então essa aqui é a caixa do aparelho abrindo aqui a gente já vê o manualzinho de usuário simples deixa eu ver se ele tá em português ou inglês tá em português com algumas instruções e tal bom a gente já de cara vê que vem dois fones de ouvidos que eles têm essa proteção na orelha e a gente pode para ficar bem preso né para poder andar fazer caminhada e etc tem um para cada um antena duas antenas uma para cada rádio naturalmente dois rádios que é o par a gente tem um carregador para cada um isso é uma coisa boa que não precisa compartilhar né uma bateria para cada um então são dois de cada eu vou deixar me concentrar aqui um aparelhinho bem pequeno bem menor do que uma mão né não é muito grande vamos conectar aqui a bateria bateria também é bem leve não parece ser uma bateria muito potente não aqui diz 1500 miliampere 3.5 3.7 volts né então é uma bateria que vai durar muito tempo não mas eu já vi na internet que vende baterias a parte né deixa eu ver ó aqui ela tem esse leve cortezinho aqui ó lateral e aqui no carregador também tem esse trilho lateral aqui ó então pelo visto dá para carregar a bateria sem que seja conectado no aparelho isso é uma vantagem que você tiver duas três baterias você pode carregar enquanto uma está no aparelho só que evidentemente esse carregador só carrega uma bateria por vez se a gente conectar a bateria no aparelho a gente também consegue deixar o aparelho carregando com tudo então isso eu achei uma coisa legal que dá para a gente fazer duas formas né bom continuidade aqui vamos buscar a antena fica bem curtinho e pequeno muito legal o aparelho né e também agora que eu reparei vem duas dessas cordinhas aqui ó e tem esse entalhe pequeno aqui na negócio no lock tock a gente pode passar essa cordinha isso ajuda no dia a dia na hora de trabalhar com o aparelho para evitar que ele caia e danifique o aparelho certo bom passando para frente aqui dando uma olhada a gente vê que aqui tem o que o seletor de canais são 13 canais e aqui é o volume então só de girar vamos ver ele teria ele tá desligado ele tá descarregado né como é o unboxing então só que só de ligar nesse somzinho ele teria ligado dá para escutar o estalinho aqui é liga e aqui é o seletor de canais 13 canais diferentes então de 1 a 13 os dois aparelhos são iguais aqui lateralmente nós temos alguma entrada aqui ó bom isso aqui na verdade é para falar na lateral aqui aqui é o botão que nós apertamos para para falar para emitir som aqui nesse lateral nós temos dois conectores que encaixam nesse duplo que vem o som então encaixa aqui perfeitamente eu acredito que pelo que diz no manual de instrução se a gente conecta o conector assim ele fica menos resistente à água e teoricamente ele pode resistir alguns tipos mais leves de chuva né mas conectado com isso aqui você abre essa parte de plástico que você expõe o aparelho muito bem então para desconectar a bateria aqui não é muito difícil por aqui ó tem uma pequena abertura a gente desconecta a bateria e pode trocar facilmente muito bem então esses são os aspectos físicos do aparelho agora vamos dar uma olhadinha na embalagem e ver algumas características dele bom esse aqui já tá carregado então quando a gente liga ele faz um ele fala umas o 7 que ele falou ou seja que ele está ligado e no canal 7 então na verdade são 15 canais que ele tem né aqui é o botão para comunicar no caso eu não tô conectado com ninguém com frequência ainda aqui é para a gente poder escutar as estáticas se a gente quiser para certificar que ele está recebendo sinal e aqui a gente nesse último botão aqui ó aqui então aqui para comunicar estática e último botão é um ledzinho para iluminar alguma coisinha né outra coisa que esqueci de mencionar também é que ele vem com um clipe que a gente pode usar para fixar na cintura né muito bem outras características que ele tem ele também serve para rádio fm e tem algumas funções de redução de ruído tem a lâmpada tem a posição de economizar energia e algumas outras coisinhas mais simples né muito bem pessoal então esse aqui é o ao que toque bao fang segundo manual teoricamente ele alcança é muito variável porque esses produtos fineses eles falam muitas coisas diferentes então já ouvi site mostrando dois quilômetros já ouvi site mostrando cinco quilômetros e outros mostrando sete quilômetros de distância então o manual não fala nada dessa questão de distância não acredito que vai funcionar tudo isso com um teste rápido com meu amigo aqui na cidade contando com os obstáculos que tem as casas tudo ele estava mais ou menos na casa dele a um quilômetro e pouco e funcionou falhando um pouco né mas eu em breve vou fazer alguns testes em campo com a minha esposa a gente vai para um campo aberto e vamos tentar marcar de distância em distância então não deixa de seguir o canal e que em breve nós vamos fazer esse teste vamos compartilhar com vocês também então no geral acredito assim que meu objetivo para esse walk toque é mais assim caminhadas acampamento que a gente não vai ficar muito longe mas já é uma opção a mais quando não tiver celular então já dá uma ajuda pra gente poder se comunicar pelo menos ali pertinho né evidentemente marcas melhores só que pelo preço 150 reais um par é bem acessível assim para algumas circunstâncias mais leves né talvez segurança em um lugar pequeno um prédio pequeno e etc talvez seja mais que suficiente muito bem se você já testou esse walk toque deixa aí nos comentários experiências que você teve e muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima